A caminhonete usada no roubo de um autocentro nos Campos Elíseos levou à prisão de dois suspeitos do assalto. Um deles seria integrante de uma facção criminosa. Além do veículo, a PM apreendeu o revólver calibre .38 com seis munições usado no roubo. Recuperou também cinco celulares, dois óculos, roupas, tênis e uma bateria de carro. Parte desses produtos também de outros assaltos. A polícia conseguiu chegar até os suspeitos através da placa da caminhonete. Conseguimos localizar o endereço do proprietário. Com o endereço do proprietário, nós localizamos o carro lá dentro, fizemos a detenção de duas pessoas que estavam dentro do local, levamos os dois para reconhecimento das vítimas, que reconheceram eles como autores do roubo. Tudo apreendido com os bandidos era irregular, inclusive a picape. Roubada no último mês de março na alça de acesso à rodovia Abrão Assede. Os dois suspeitos, de 33 e 19 anos, já tinham passagens criminais. Estão sendo autuados também por formação de quadrilha, já estavam sendo investigados. Um deles já era procurado pela justiça, já estava com mandado de prisão para contra ele. Então os dois provavelmente fazem parte de alguma organização criminosa. Dois dias após o roubo, os bandidos já tinham conseguido se desfazer de vários objetos roubados na loja. Principalmente pneus e acessórios. Para a polícia, o assalto teria sido planejado. Segundo informações que a gente obteve aí, vários assaltos, roubos à carga, roubos a estabelecimentos, são eles que cometeram. Foi elaborado um boletim de receptação e porte legal de arma contra os dois suspeitos que já foram recolhidos à cadeia. Luiz Fernando Luffe, para o Jornal da Clube.